Recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros E lendo-as subiu a casa do Senhor E Ezequias as estendeu perante o Senhor E orou Ezequias perante o Senhor e disse O Senhor Deus de Israel Que habitas entre os querubins Ó Senhor Deus de Israel Que habita entre os querubins Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra Tu fizeste os céus e a terra Inclina-te Senhor, inclina o Teu ouvido e ouve Abre, Senhor, os Teus olhos E olha E ouve as palavras de Sennacherib Que enviou a este Para afrontar o Deus vivo Verdade é, ó Senhor Que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras E lançaram os seus deuses no fogo Porquanto não eram deuses Mas obra da mão de homens Madeira, pedra Por isso foi que eles os destruíram Agora, pois, ó Senhor nosso Deus Se servido de nos livrar da sua mão E assim saberão todos os reinos da terra Que só Tu és o Senhor Deus Então Isaías, filho de Amoz Mandou dizer a Ezequias Assim diz o Senhor Deus de Israel O que me pediste acerca de Sennacherib Rei da Síria Eu o ouvi E esta é a palavra que falou dele Versículo de número 29 E isto te será por sinal Este ano se comerá o que nascer por si mesmo Versículo de número 33 Pelo caminho por onde vier Por este voltará Porém nesta cidade não entrará Jesus sem go Porque eu ampararei esta cidade Para livrar Por amor de mim E por amor do meu servo Davi Sucedeu, pois, que Sennacherib Naquela mesma noite Ou melhor Sucedeu, pois, que naquela mesma noite O anjo do Senhor Feriu do arraial dos inimigos Dos invejosos Dos maledicentes Dos que queriam mal do seu povo Os assírios 185 mil E levantando-se pela manhã O povo de Deus Eis que estavam todos mortos Todos se tornaram cadáveres Diga comigo É noite de resposta Profetiza para alguém Diga Deus dará resposta Só quem crê nisso Se assente Dando glórias Ao nome do Senhor Igreja querida e amada É bem sabido de nós todos Que Ezequias fazia parte Dos 20 reis Que compunham Os reis da casa do sul Entre esses 20 reis Oito caminharam com Deus E Ezequias se destaca Porque veio de um lar Da impiedade Da perversidade Mas propôs no seu coração Não andar pelo caminho Dos que andaram errado A saber o seu pai a casa Ezequias Entendeu em sua infância Em sua adolescência Em sua maior idade Que o melhor para o homem É andar com Deus E por isso Em um trono de dinastia Passando de pai para filho Chegou o tempo De Ezequias assumir o seu posto Ele tem 25 anos de idade Logo no seu quarto ano De reinado Este homem chamado Senaqueripe Filho de Sargon II Ele tem uma importada Que tem Deus Em seu exército Para completar As cidades Os estados E os países Ele sabe Que quem anda com Deus Está guardado Que quem anda com Deus Está protegido Que quem anda com Deus Nada acontece Por acaso Só acontece Por ordem Ou por permissão De Deus Ele sabe Que Deus É com ele Porque em seu primeiro ano De reinado Ele buscou ao Senhor A Bíblia diz Que ele propôs No seu coração Em agradar a Deus Como a Davi Ele fez tudo Para obedecer a Deus E como prova De que ele queria A presença de Deus Em sua vida Em tudo o que ele fizesse E também em seu reinado Ele começou Uma grande empreitada Limpando Todas as cidades E estados Da sua época Que tinham Altares erigidos Até a serpente Que Moisés Havia levantado Lá no deserto O povo Estava adorando E ele mandou Destruir Todos os altares De idolatria Ele fez uma faxina No país Ele estabeleceu Homens Que andavam com Deus Para ensinar o povo Como caminhar Com Deus Ele levantou Pessoas Que pudesse Aproximar O povo De Deus Ele fez tudo Para chamar A atenção Do Senhor E mostrar Para Deus Que ele estava Decidido Não importa Quem não queria Ele estava Determinado Ele iria Andar com Deus Não importa Quem estava Contaminado Ele propôs No coração Em não se Contaminar Mas agradar O coração De Deus Uma espécie De alinhamento Ele alinha O seu coração Os seus feitos Com a vontade De Deus Só que enquanto Ele estava Agradando A Deus Satanás Com seus adébitos Estava investindo Na mente Para que Senaquerib Viesse contra ele E a Bíblia diz Que Senaquerib Começa com o seu exército A invadir Jerusalém E todas as cidades Fortificadas De Judá Que era Por reinado De Ezequias Ezequias Se mantém Firme Ele não Se rende E por isso Senaquerib Começa A invadir As cidades A tomar As cidades Então no seu 14º ano Depois de 10 anos De opressão Ele decide Pagar tributo Para Senaquerib E Senaquerib Exige 10 mil Toneladas E meia De prata E 50 quilos De ouro Ezequias Foi obrigado A tirar todo o ouro Que tinha em sua casa Da casa Dos seus súditos Das portas Do templo Das paredes Do templo Aonde havia ouro Ele estava arrancando Para dar Como tributo Para Senaquerib Para que ele parasse A empreitada De fortificar O seu exército Invadindo as cidades Do seu reinado Só que a Bíblia diz Que Senaquerib Propõe no coração Que é pouco Que ele quer mais E o que é que ele quer? Ele quer matar Ezequias Ele quer o lugar De Ezequias Ele quer tomar O porto De Ezequias E então Ele chama Os seus emissários A cabeça De todos A cúpula Era Sarguão Era Sarguão Um Que tinha um nome Parecido com Do seu pai E Rabizaque Que era um De confiança E envia uma carta Para afrontar A Ezequias Quando Ezequias Recebe da mão Do escrivão Dos escribas A carta da afronta A Bíblia diz Que ele rasga Suas vestes Porque os seus Maiorais Já haviam rasgado As suas vestes Em sinal De humilhação A dor é grande A opressão É tamanha Eles já haviam Perdido Toda riqueza Toda poupa Todo poder Bélico Que tinha E Sennacherib Afronta Dizendo Se eu der Dois mil cavalos Para você Ezequias Você não tem Cavaleiro Para assentar Você não tem Força Você não tem Guerreiro Você não tem Exército Em quem Você confia Você confia No Egito Aquela cana Esmagada Que eu mesmo Esmaguei Aonde está Sua confiança No Deus Que você diz Que serve Não foi você Mesmo Que destruiu Os altares Dos seus Deuses Então Uma espécie De afronta Começa A se voltar Para Ezequias Ezequias É um homem Que anda Com Deus E quem anda Com Deus Não é precipitado Quem anda Com Deus Não responde Afronta Quem anda Com Deus Aguenta Calado E na hora De falar Não fala Com quem Afronta Fala Com quem Ele é Deus De sabedoria Ezequias Pega a carta Para a bispa E vai diante Do altar Entra na casa De Deus E ele fala Aqui está A narrativa Que lemos Fala-nos Acerca Da oração A oração De Ezequias Ezequias Fala com Deus Está aqui Senhor Olha as palavras Deste homem Olha o que Ele fala Acerca de mim E acerca Do Senhor Eu tudo bem Que eu não passo De um mortal Mas o Senhor É o único Deus verdadeiro O Senhor Vai deixar barato O Senhor Vai ficar calado O Senhor Não vai fazer nada Ele diz Que destruiu Todos os deuses Que ele veio E emprentada Com o seu exército Porque não eram deuses Eram feitos De mãos de homens Era de pau Era de pedra Era de madeira Não eram deuses Mas eu sei Que o Senhor É o único Deus verdadeiro O que fez os céus E a terra Agora ó Senhor Abre os teus ouvidos E ouve a minha súplica Abre os teus olhos E vê a carta da afronta O país está amedrontado O país está apavorado Nós estamos vivendo Um momento de insegurança A instabilidade Tomou conta de nós Não sabemos o que faremos Mas sabemos de uma coisa Com ele está o braço de carne Mas conosco está o Senhor Nosso Deus Que nos garante a vitória Profetiza para alguém Diga quem está com você É maior É maior que o céu É maior que a terra É maior do que todo o universo Ele é o Deus maior A Bíblia diz Que quando Ezequias Fala com Deus Ele se põe A consagrar a sua vida Ele entra dentro do templo Com as suas roupas rasgadas Vestes reais Ele despisse da sua coroa E três dias de oração Ele está diante de Deus Determinado em uma resposta Aguardando de Deus Uma interversão E quando parecia Que nada acontecia Quando parecia Que o céu estava de bronze Nada poderia mudar Deus usa o profeta Isaías Filho de Amoz Cerca de setenta e quatro quilômetros De distância E Deus fala com ele lá Envia a resposta Para o meu servo E diga que A cerca do que ele me pediu Eu ouvi Eu ouvi Levanta uma das suas mãos Se você crer Isso aqui é para crente que está orando Isso aqui é para crente que está consagrando Isso aqui é para crente que está no propósito Isso aqui é para crente que está buscando Deus te trouxe aqui para te dizer Eu ouvi a tua oração Eu ouvi a tua petição Eu ouvi o teu clamor E decidi descer Para livrar esta cidade Eu mesmo livrarei Por amor de mim E por amor do meu servo Davi Sabe o que Deus está falando Igreja Nádio Deus está dizendo a seguinte coisa Sobre este país tem uma palavra Sobre o meu povo existe uma promessa E ninguém invalidará o que eu falei para Davi A promessa não é tu Ezequias A promessa é de quem começou comigo Que faz parte da sua precedência Faz parte da sua descendência Eu prometi para Davi Davi não está vivo Mas a minha palavra permanece para sempre Diga para alguém Diga o que Deus vai fazer na tua vida Vai estender para toda a tua família Não vai ficar ninguém de fora Você crê Não vai ficar O diabo disse Vai matar do vício Jesus está dizendo Vai nada Eu ouvi tua oração E vou descer com a resposta Eu sou o Senhor Que responda a oração Eu estou sentindo a presença do Deus Que vai descer na guerra Eu estou sentindo a presença do poderoso Deus Que decidiu batalhar a guerra de alguém Eu não sei quem está em guerra Mas você vai sair desse culto Com a bandeira da vitória O teu Deus está dizendo Eu ouvi E vou descer Ezequias chama o povo para orar Ezequias diz Não adianta rasgar a veste não Tem que rasgar o coração Não adianta ficar com medo não Tem que se apresentar diante do eu sou Não adianta ficar apavorado não Tem que entrar com propósito na presença de Deus O que vamos fazer rei? Arranca a roupa de riqueza Arranca a roupa de príncipe Tira a roupa de grandeza Precisa de vitória? Precisamos Então bota a roupa de humilhação E vem comigo para a oração Vem comigo para o Jesus Vem comigo para a súplica Vem comigo buscar a face daquele que está no trono Porque ele já falou que ouviu E quando Deus fala que ouve É sinal de que ele já deu resposta É sinal de que ele já respondeu O profeta Oseias disse no capítulo 2 O Senhor dará resposta ao céu E o céu responderá à terra Me ajuda aí crente Você não pode tocar não Mas você pode falar debaixo da máscara Diga para alguém Diga está preparado para a resposta? Está preparado? Quem vai mandar a resposta não é homem Quem vai mandar a resposta é quem está no trono Ele está dizendo para alguém Já determinei a resposta Está caminho, está chegando Vem vindo aí, está vindo Aleluia, aleluia Olha o que diz a Bíblia Igreja Nath O Senhor diz para Ezequias Que ouviu E Ezequias não guarda o que Deus falou para ele Ele compartilha com todo o teu povo Você tem que sair desse culto Chegando na tua casa E anunciando para todo mundo A vitória está chegando A resposta vem vindo Gosta quem quiser gostar Acredita quem quiser acreditar Você tem que sair desse culto Proferindo palavras de resposta De Deus para tua família Alguém vai dizer Mas está bebendo ainda Mas é por pouco tempo Porque Deus já falou que vai libertar Mas alguém vai dizer Mas ainda está desempregado É por pouco tempo Porque a resposta vem vindo A porta vai abrir Deus é Deus de resposta É daqui a chama o povo de orar O país inteiro vem orar As crianças vêm orar Até os animais consagram Uma espécie de jejum absoluto Olha para alguém e diga Que é vitória Entra no propósito Entra no propósito Você que está em casa Entra no propósito Rapaz Você está sendo afrontado Já está dizendo para você Que vai destruir teu casamento Vai acabar com a tua vida Deus te trouxe aqui Está fazendo você ver Essa rede social Para dizer para você Você precisa entrar na guerra Vem para o jejum Vem para a oração Não adianta ficar em casa Apavorado com medo não Satanás quer ver você Deprimido Debaixo de uma opressão Mas Deus está te dando Um caminho de fuga Deus está te dando Um caminho de rota De sucesso Qual é? Vem para a oração Vem para a oração Vem jejuar Vem para o propósito O povo vem para o propósito E a Bíblia diz Que o céu começa a movimentar Por que o céu começa a movimentar? Porque a fúria do inimigo aumenta Presta atenção A fúria do inimigo aumenta Quando Deus fala com Ezequias Que Ezequias fala com o povo E o povo começa a entrar no propósito O diabo fica mais raivado ainda E manda de novo os seus emissários Rabi Isaac Filho do cão Fofoqueiro Linguarudo Vem para saber Como é que o povo está E o povo está como? Orando O povo está consagrando O povo está em jejum absoluto Ele fica irado Quando Senaquerib Fica sabendo disso Ele diz Então prepara o armamento Prepara todo o poder bélico que temos Prepara os 185 mil Tem mais Mas prepara só esses Mas Senaquerib Não é melhor levar todo mundo? Não, não precisa Eles são fracos Não precisa Eles não tem guerreiro Não precisa Eles não tem soldado Não precisa Eles não tem como combater a guerra Oh coitado De quem está duvidando Do teu sucesso Oh dó De quem está duvidando Do que Deus vai fazer Na sua vida Eu estou com pena De quem está zobando De você Olha para alguém Fica com pena Diga, fica com pena Não, não fica com raiva Não, fica com pena Fica com dó Fica com comiseração Porque quem vai descer Nessa batalha É o Deus Que não perde guerra Então comece A se armar Com fé Com coragem Com otimismo Com otimismo Começa a ter Um posicionamento De pessoas que acreditam Você precisa sair desse culto Acreditando Que não importa a circunstância Deus já trabalhou No impossível E esta semana ainda Este mês ainda Deus vai entrar em cena Na tua vida Na tua casa Na tua família Eu estou pregando Para quem acredita Se não crer Fica quieto Mas se crer Reage Abre a boca Para dar glória E aí Sena querido O que nós vamos fazer? Preparam o armamento E vão todo mundo Eles partem de Lax E vão num aviaço Meu irmão Num armamento pesado E alguém chega na frente Falando Ô Ezequias Sena querido E ficou raivado De saber que você está orando E Davi está aí Com todo o seu exército E a Bíblia diz Que Ezequias Não muda o propósito Ezequias não para Ezequias continua Uma semana inteira De oração Aí o Senhor Toma O profeta Isaías E ele vem Primeiro ele mandou Um anúncio Agora ele mesmo Vem e diz Ezequias Assim diz o Senhor Não temais Não tenha medo Porque pelo caminho Que ele vier Ele voltará Mas nessa cidade Ele não entrará Porque eu desci Olha para alguém Diga Foi Deus que desceu Diga Foi Deus O Senhor Deus O Senhor Deus disse Eu desci Eu desci Para livrar Tem livramento Na casa de alguém Tem livramento Na família de alguém Meu Deus do céu O que que é isso? É uma guerra No mundo espiritual Meu irmão É uma batalha agora Sobre a tua casa Sobre a tua vida Você nem ia vir Para esse culto Mas você veio Porque o anjo Falou Tu vai Tu vai Porque o diabo Armou Mas hoje Deus vai cortar a lança Vai quebrar o arco Vai destruir os carros Do inimigo No fogo Tu vai Porque hoje O que o diabo Armou Deus vai desarmar Jesus chegou Primeiro na guerra Hoje Olha o que a Bíblia diz Ezequias Não se intimida Diga comigo Ele não se intimidou Você precisa saber Que quando você aumenta O propósito O diabo vai ficar mais furioso Então ele vai vir Com ameaça maior Do que a primeira A primeira ele mandou ameaça A segunda ele vai vir Para botar medo Ezequias não mudou o propósito O que que Ezequias fez? Ele aumentou a oração Porque se o inimigo Aumenta a afronta Você também aumenta a frequência Se é sumo grosso O satanás Então a igreja nasce E vai dobrar o propósito Vamos dobrar a oração Vamos dobrar Quando Ezequias Fica sabendo Que o exército chegou Diga comigo O exército chegou O exército chegou E sentiu a cidade E mandou Uma Um anúncio Ezequias Primeiro nós mandamos avisar Depois nós viemos E agora nós chegamos Estamos aqui Cercamos a cidade Se Ezequias não tivesse ligado No que Deus estava falando Ele tinha se entregado Mas o Senhor falou o que para ele? Ele não entrará Ou seja Ele pode chegar até perto Ele pode até encostar no muro Mas dentro dessa cidade Ele não entra Olha para alguém Diga Está do lado de fora Diga Está do lado de fora No que é teu ele não entra Não, não vai entrar Não vai Quem está falando É o todo poderoso É o grande eu sou Ele não entra Não entra Ezequias está ligado Diga para alguém Se liga Crente Deus está falando contigo Se liga Se liga Porque toda vez que a vitória Vai chegar A prova aumenta Presta atenção Toda vez que está prestes De você romper Você chegar a um novo nível As coisas começam a chacoalhar E a desabar a sua volta Fica ligado Satanás está investindo pesado Para te confundir Ele quer te desequilibrar Satanás fez tudo Na vida de Senaqueribe Para desequilibrar o povo Teve gente que falou Para Ezequias Ezequias Não é melhor se entregar E Ezequias De se entregar Coisa nenhuma Eu orei E não orei à toa Não Eu não busco a Deus de balde Não rapaz Eu não sou crente Que vai para a igreja Só para passear Não Eu não sou crente Que vai para a igreja Só no movimento Só no congresso Não Eu não sou crente Que vai só na campanha Não sou crente Decidido a andar com Deus Eu vivo o que eu prego Eu prego o que eu vivo Eu tenho vida com Deus Não vou me entregar Diga para alguém Não se entrega Diga não se entrega A maior prova De que a vitória Está chegando Bispo Saulo Moura É as coisas Começar a chacoalhar Quando o diabo Sabe que a vitória Está a caminho Ele vai dobrar A perseguição Mas fica tranquilo Porque Deus Está no meio da cidade Deus está no meio Da igreja Deus está no meio Do seu povo Ezequias Mas eles já estão lá fora Ezequias Já estão afiando a espada Ezequias Já estão anunciando Que vem vindo contra nós O que vamos fazer Ezequias Ezequias disse Vamos botar a boca no pó Mas nós já estamos orando Boca no pó Quer dizer Vamos suplicar O Deus de já Eu não sei você Mas dependendo da situação Da sua luta Dependendo da situação Da sua prova Você tem Uma forma de buscar Né? Quando você está Em uma guerra muito grande Não sei Você dobra o joelho Não dobra? Mas tem dia Meu irmão Que a prova está tão grande Que não dá para dobrar o joelho Hoje Boca no pó Não deita não Irmão Luciano Eu deito Eu deito no chão Do meu quarto Meu irmão Quando a guerra está travada Eu me jogo no chão Deus está dizendo para alguém Sai dessa posição Eletizada Que você tem Que você fala Não, mas quem sou eu Para chorar desse jeito? Quem sou eu Para gritar desse jeito? O que vão pensar de mim? Você está na guerra Rapaz Quem precisa de vitória É você Bota a boca no pó Disse Jeremias Em Lamentações Capítulo 3 Põe a boca no pó Quem sabe Haja esperança Sabe o que Deus está dizendo? Na medida que a sua proporção De oração aumenta A fúria aumenta Mas a vitória será maior O milagre será maior Você não entendeu Né? Então vou falar de novo O diabo está furioso Porque ele sabe Que o que Deus vai fazer Na sua vida Vai mudar Não é a sua vida não Vai mudar a história Da sua geração inteira Vai mudar a história Da sua família inteira Então você tem que dobrar A frequência Diga comigo Vou aumentar a frequência Diga, vou aumentar Eu não vou ser só crente de campanha Não, vou ser crente de oração Vou ser crente de... Oh meu irmão Tem oração aqui Vem orar Olha para alguém Diga, Deus está falando Diga aí, Deus está falando Vai orar com as tuas irmãs Vai orar na igreja Bota a boca no pó Meu irmão Você tem que orar Não pode parar Ezequias diz Já que eles estão aí fora Cercarem a cidade Vamos dobrar a oração Quando eles dobram a oração Deus levanta o profeta de novo Oh glória Coisa linda né A diferença de sacerdote Para a profeta É que o sacerdote Pega do povo E leva para Deus E sabe qual é o maior desafio Do sacerdote Nessa geração O pastor O bispo Sabe qual é o maior desafio De quem é líder Não é buscar Deus Do líder Nessa época O maior desafio De quem cuida da igreja Nessa época É fazer você ficar firme É fazer você permanecer Porque tem gente Que enquanto não é crente Ele ora Enquanto não recebe a vitória Ele ora Ele busca Ele fica na presença Mas quando a vitória Chega e desvia Olha para alguém E diga Neto não Né crente É meu irmão Abandona o posto E tem gente Que não pode receber a vitória Porque se Deus der vitória Abandona o lugar E Deus está falando com alguém Eu vou te dar vitória É para você ficar mais crente Do que você era Eu vou te dar milagre Mas não é para parar De vir para a igreja É para continuar firme Porque se a vitória Que Deus te der Te afastar dele Então ele não dá Mas se a vitória Que ele te der Se aproximar mais dele Então meu irmão Não vai ser uma só não Vai ser duas Dez Cem Duzentos Meu Deus Você vai viver O que disse a Bíblia A promessa Vai ser tão grande Que a bênção Vai começar a correr Atrás de você Já pensou? Você correndo E dizendo Sai bênção Sai bênção Que tanta bênção É essa? É isso que Deus Vai fazer na tua vida O sorriso Que você vai dar Vai ser tão grande Que a sua boca Vai ser pequena Para comportar Rebota da sua malha Estou profetizando mesmo Recebe aí Deus está dizendo Era para derrota Mas vai ser vitória Meu Deus Olha o que diz a Bíblia Deus usou o profeta Qual a diferença Do sacerdote para o profeta? É que o sacerdote Pega do povo E leva para Deus E tem que ter Essa intercessão Essa conexão Para manter o povo firme Para manter o povo No posto Porque dura coisa Para o sacerdote É quando ele consegue Trazer de Deus Para o povo E o povo desvia O dor que dá Doe o coração de Deus E doe o coração De quem buscou por você Então qual a diferença Do profeta? Que o profeta Não pega do povo Para levar para Deus O profeta Pega de Deus Para trazer para o povo Eu sou profetiza De Deus Aqui essa noite Eu vim trazer De Deus para você Você tem mão Para receber? Será que tem mesmo? Tem? Então levanta o mais alto Que você puder Levanta O profeta Chega no meio Da oração Imagina o povo Tudo congregado Fora do país Ou melhor Fora do templo Lá fora E dentro do templo Todo mundo orando E chega o profeta O profeta chega no meio Como eu estou chegando Aqui agora No meio E ele diz assim Assim diz o Senhor Olha o que Deus diz Olha o que Deus diz Quem está dormindo Diga amém Oh meu Deus do céu Acorda esse povo Jesus Quem está ligado Diga fala a Deus Fala, fala Grita aí, grita aí Fala a Deus Fala a Deus Olha o que Deus diz Está lá fora Se chiar o país Já está aí o exército todo Vem todo mundo para a guerra Já estão fazendo a porta Para ver quem vai matar mais Porque um assírio mata cinco Os assírios já estão apostando Para ver quem vai entrar primeiro E vai matar mais gente Assim diz o Senhor Ezequias E meu povo Eu vou confundir eles Mas para mim confundir eles Vocês vão ter que fazer duas coisas Diga comigo duas coisas Olha para alguém Diga a Deus Que é duas coisas de você aqui hoje Não, você tem que sair dessa quarta-feira Sabendo que você tem que fazer duas coisas Essa semana ainda Diga para alguém Essa semana ainda Começa já hoje Começa a aplicar hoje Começa a fazer na manhã Todo dia você vai fazer duas coisas Enquanto Deus não der vitória Você não vai parar Diga comigo Vou fazer duas coisas Primeira coisa que Deus disse para o povo fazer Deus disse para o povo Vou confundir o inimigo Como? Tira a roupa de humilhação E põe roupa de festa Tira a roupa de ô pobre Tira a roupa de saco de silício E põe roupa de festa Mas para quem? Porque vai ter festa Você não deu glória não O que Deus está dizendo para a igreja Nádia aqui essa noite é Eu ouvi a oração A luta aumentou A prova aumentou Mas agora eu vou confundir o inimigo Deixei ele chegar até a beira do muro Deixei ele cercar o país Deixei Deixei ele cercar Deixei cercar a sua casa Deixei cercar seu filho Eu permiti Até agora foi a minha vontade permissiva Mas agora a minha vontade soberana vai ser aplicada Qual senhor? Eu vou confundir o inimigo Eu vou confundir Vou usar vocês como Tira a roupa de humilhação Tira a roupa de tristeza Tira a roupa de fracasso Tira a roupa de desesperança Tira a roupa de que não tem jeito Tira a roupa de murmuração Olha para alguém Diga vai trocando Diga tira 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 Vai meu irmão Fala para ele Diga tira essa roupa Tira Tira a roupa de humilhação Tira a roupa de vergonha Tira Tira a roupa de tristeza Tira a roupa de derrota Tira 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 Por que? Porque Deus quer te dar uma roupa melhor Tem roupa de louvor Tem roupa de festa Tem roupa de festa Olha lá Tem gente que já está recebendo Olha lá Levanta a mão para trocar de roupa Vai Levanta a mão Deus está dizendo Vai trocar de roupa Põe a sua melhor roupa Por que? Que nós vamos colocar a melhor roupa? Porque eu quero festa Até agora vocês choraram Agora vocês vão começar a sorrir Meu irmão Você tem que ter Deus na vida Para acreditar num negócio desse Porque você acreditar Que Deus é Deus Depois que o mar abriu É uma coisa Quero ver você acreditar Que o mar fechado Você acreditar que Deus é Deus Na tua vida Depois que as muralhas caíram É uma coisa Quero ver você acreditar Depois Antes das muralhas caírem Tem que ser antes Olha para alguém Diga na tua vida É antes Não é depois não Diga antes Antes do que Irmã Luciene Antes de ver Faça o culto de ação e graça Antes de receber Antes de tocar Mostra que você acredita Já vai fazendo festa Já vai Amando cá Meu Deus do céu Que coisa forte Eu estou ouvindo um barulho De música tocando Não é do teclado não É uma música que vem do céu Deus está dizendo Vai vir cantor Vai vir gente Para tua festa Que duvidou Vai vir gente Que não acreditou Deus vai trazer a gente De longe Gente que não acreditou Que eu era na tua vida Vai ter festa Diga para alguém Diga se prepara para a festa Você sabe né Crente não bebe Mas crente come Eita glória É festa Manda matar boi Vamos fazer churrasco Vamos matar o boi Vamos assar o boi É inteiro logo Lá no sul Minha esposa é gaúcha Eles tem um negócio De fazer umas Umas costelas enormes Assim maior Do meu corpo Nos espetos no chão Eles fazem uns negócios No chão Nesse círculo aqui Bota E fica a noite toda Sando Imagina a noite toda Sando e o povo Dizendo Glória Aleluia Louvado seja Deus Porque não pode Botar o boi Passar e dormir não Tem que ficar na festa Diga para alguém Diga Entra na festa E só sai depois Que a vitória chegar Não você não entendeu Não né Deus está dizendo Eu quero que você Muda seu sentimento Eu quero que você Tenha sentimento De celebração Eu quero que você Tenha emoções De quem está celebrando Remarava Meu Deus do céu É muito forte isso aqui Eu estou vendo gente Com uma roupa de princesa O que é roupa de homem Que vai para uma Ei meu Deus O que é isso Meu Deus Parece que eu estou vendo Um cenário sendo preparado É a tua festa É a tua fé Olha para alguém Diga Olha para alguém e diga Está preparado Se não está Não me segura não Eu vou para a festa Diga aí Eu vou para a festa Eu vou para a festa Estou sentindo Vai ter festa Igreja Nade Vai ter festa Meu Deus Quando o povo Troca de roupa E vai para a festa Lá fora Começa uma confusão O que está acontecendo Que barulho é esse Vai lá para saber Não estou entendendo nada Por quê? Porque o povo em vez de ficar com medo O povo está festejando Como é que é? O povo está na festa Não, não estou entendendo Eles não ouviram o que eu disse? Eles não estão com medo do exército São 185 mil assírios Eu disse que um mata cinco Eles não estão com medo Não Pior que não Por quê? Quando eu acredito em Deus Eu tenho que evidenciar A minha fé Falar eu creio é uma coisa Prova Mostra Agora que o negócio Está rochado para o teu lado Está tudo contra você É agora que você tem que mostrar Que você crê, minha filha É agora que você tem que mostrar Que você acredita, minha santa A minha mãe na fé Uma vez falou para mim Minha filha Você tem que confundir teu inimigo Eu falei Como é isso? Ela falou Você tem que fazer o que eu fiz Aquele dia Quando os meus filhos foram presos Cinco filhos Afastados da igreja Eu viúva Lembra? E os meus últimos dois filhos Foram presos Disse, lembro O que que eu fiz? Uma noite toda eu chorei De manhã cedo Quando você chegou O que que você pensou? Que eu ia entregar os cargos da igreja Não pensou? Eu pensei E o que eu fiz? A senhora me deu as moedas E mandou eu ir no açougue O que que eu mandei você fazer no açougue? Comprar carne E o que você trouxe? Três pedacinhos Não dava duzentas gramas É o que dava para comprar E quando você chegou Eu estava onde? No meio do quintal Com uns blocos A trempe do fogão Amassando Abanando o carvão E gritando Passa sal na carne E põe na churrasqueira E eu não estava entendendo nada Porque uma guerra daquela E a mulher querendo botar carne na churrasqueira E a carne foi queimando E eu falei Irmã Flora A carne está queimando E ela falou E daí? Eu disse Não dá para comer essa carne queimada Ela disse para mim E quem disse que nós vamos comer? Isso aqui é para os meus inimigos Saberem que eu estou na prova Mas está tendo festa aqui em casa Está tendo churrasco aqui Olha para alguém Diga Entendeu Ou está dormindo Deus está dizendo Já te dei a direção Vai fazer festa Vai Vai fazer Vai fazer festa O inimigo tem que ficar confundido Satanás tem que saber Que você acredita No Deus que você serve Você não usa só roupa de crente Só cabelo de crente Só bíblia de bar do braço Que nem de crente Não meu irmão Você tem que evidenciar Que você é dele mesmo Vai ter festa E o povo está na festa E do lado de fora Ninguém está entendendo nada Os inimigos estão confundindo O bispo Os inimigos estão querendo saber Que festa é essa De onde está vindo tanta alegria Que povo doido é esse Esse povo não está entendendo não Que nós cercamos o país Esse povo não está com medo não Eles deveriam estar batendo o joelho de medo Eles deveriam estar Debaixo da cama de medo Eles deveriam estar presos em casa com medo Eles deveriam estar apavorados Eles estão aqui na Nádia Quarta-feira da restauração Adorando É isso É confundir o inimigo Tem gente que mora do teu lado É teu vizinho E fala Não estou entendendo Essa mulher está com o marido desviado O filho problemático E está cantando Por que está cantando? Porque ela está fazendo festa Olha para alguém e diga É para cantar Está entendendo ou está dormindo? Deus está falando contigo Eu quero festa nessa casa Chega de tristeza Chega de labúria Chega de reclamação Chega de ficar dizendo Deus cadê? Nada disso Já chegou Daqui a pouco vai se materializar Então se você crer Já vai festejando antes Já vai adorando antes E do lado de fora Ninguém está entendendo Mas do lado de dentro Tem festa Do lado de fora Está todo mundo confuso Mas do lado de dentro O povo está adorando Do lado de fora O inimigo está confuso Mas do lado de dentro O povo está celebrando Que lado você está? Que lado que você está? Você está do lado de fora De quem está confuso? Ou você está do lado de dentro De quem confia? De quem acredita? Deus está dizendo Levanta e vem para o meio Eu quero você envolvido Olha o que diz a Bíblia O povo estava festejando Você vai ver isso Segundo a crônica Aqui depois dos capítulos 20 Você vai ver isso No capítulo 21 Você vai ver No capítulo 20 Só fala acerca Da doença de Ezequias Mas no capítulo 19 Vai falando E lá em Isaías Capítulo 37, 38 e 39 Três capítulos inteiros Só para falar De como Deus é maravilhoso Deixa eu te dar uma notícia É muito boa para você sair desse culto Com a certeza De que essa semana Vai ser a melhor semana Desse ano da sua vida Para você sair desse culto Sabendo que esse ano Não vai terminar do jeito que começou Eu tenho dito isso a vocês Todas as quartas-feiras Não vai terminar do mesmo jeito Deus está te chamando Para o sobrenatural Entenda Cada quarta-feira Deus está dispensando Algo novo sobre a nossa vida E nessa quarta-feira Deus está dizendo Eu já preparei o cenário Agora vai para casa E faz festa Vai para o meio da família Celebrar Eu quero ver você feliz Olha para alguém Diga Melhora esse sorriso aí Melhora Fala aí para ele Olha para trás Diga Melhora esse humor aí Melhora Deus não quer ver você Mal humorado Deus quer ver você sorrindo Está na prova Quem falou Ah meu irmão Você não sabe O que Deus falou comigo Lá na quarta-feira No tempo de restauração Deus falou Que é para mim fazer festa O inimigo está confuso Mas dentro o povo está festejando Segunda coisa que Deus quer do povo Segunda coisa Deus disse para o povo Festejou? Trocou de roupa Está festejando? Sim Agora Vai dormir Como assim Senhor? E os inimigos? Faz festa E vai dormir Enche o bucho Come o que tem que comer E descansa Meu Deus Tem que ser crente mesmo Para acreditar no negócio desse A crise está lá fora O país está em instabilidade econômica Os empresários estão falindo Muita gente já perdeu tudo E Deus vem aqui hoje Na ANAD Em plena insegurança Em plena instabilidade Para dizer para nós Fazer festa E dormir Como assim? Como assim dormir? Senhor o mundo está apavorado Não é só o Brasil não É as nações Está tudo fora do lugar Senhor Quando Deus me deu essa palavra hoje Eu joelhei na minha cama e falei Senhor Isso é doideira O Espírito Santo me disse Mas aquilo que é sabedoria para o homem É loucura para mim E aquilo que é loucura para o homem É sabedoria para mim Eu quero confundir o mundo Através da minha igreja Não, você não entendeu Então eu vou falar de novo Deus está dizendo Eu vou tirar dos poderosos E vou colocar na mão de vocês Escute o que eu estou dizendo Dobre a sua frequência de oração Estou falando como profetiza do Senhor Dobre a sua vida de oração Porque Deus o Senhor Que disse para Daniel Que mexe no tempo e nas estações Que levanta quem quer E depõe quem quer Ele dá sabedoria aos sábios Entendimento aos entendidos Deus vai fazer uma inversão Acontecer por esses dias Deus vai colocar na mão dos seus pequenos Se tem dois eu sou a primeira Cadê o segundo pequeno Que Deus tem aqui Escute o que eu estou pegado E perder se é minha empresa Porque na vida de quem ele tem promessa Perca não é derrota Perca é para ganhar duas vezes mais Levanta uma da tua mão aí Diga Deus vai dobrar um negócio na minha vida Diga vai dobrar Diga para alguém Diga vai multiplicar Meu Deus do céu Eu estou toda arrepiada Aleluia Deus disse vai descansar Manda o povo dormir O povo não sabia que era meia noite Porque naquela época não tinha relógio Olha aqui para mim Não tinha relógio Olha para cá Não tinha relógio naquela época Mas eles entendiam a mudança Do dia para a noite Por causa da lua Então quando a lua sumia do mapa Na época dos antigos Eles sabiam que aquela noite Já tinha se passado Já era um novo dia O que Deus está dizendo é a seguinte coisa Quando a noite Quando a lua virar meia noite Para nós hoje Descansa Mas parece uma controvérsia Porque Jesus disse Que a meia noite Em Mateus 25 Ouviu-se o clamor Aí vem o doivo E elas tiveram que acordar E como Jesus está mandando eu dormir Não estou entendendo Irmão Luciene Ele está dizendo a seguinte coisa Para a minha volta Você tem que estar acordado Mas para a luta que você está Você pode dormir Vou falar de novo Para se encontrar com Jesus nos ares Você tem que estar com os ouvidos abertos E com os olhos bem arregalados Mas para a luta que você está enfrentando Ele está dizendo Não é mais você que vai guerrear Agora sou eu Vai descansar Coloca a mão no teu coração Oh minha alma Porque te inquietas dentro de mim Espera em Deus O Senhor está falando com a tua alma agora Deus está falando com você Não vai tirar teu sono mais Você vai deitar e dormir A preocupação não vai mais se apoderar de você Você só vai se preocupar em orar A guerra mas não A guerra agora que você está Essa você não vai se preocupar mais Essa guerra não vai roubar teu sono Essa guerra não vai tirar teu apetite Essa guerra não vai tirar tua paz Essa guerra não vai tirar você do equilíbrio Essa guerra não vai te desequilibrar Essa guerra você vai passar descansando Eita glória Por que eu vou descansar irmão Luciene Porque quando eu descanso em Deus Ele entra A ansiedade está impedindo muita gente de ver o milagre Gente ansiosa Gente desesperada Cadê Deus E aí a gente vai colocando Que nem dizem os nossos irmãos Lá em cima no Nordeste A gente põe os pés pelas mãos Porque a gente atropela A gente se antecipa Quando Deus mandou a gente ficar parado A gente tomar decisões Quando Deus falou para a gente não fazer nada O Senhor está falando com alguém Não faça nada Não Senhor mas está todo mundo fazendo Você não é todo mundo Eu já disse para você Na sua vida eu vou agir diferente Do que agir na vida de outros Não programe a sua vida Não projete a sua vida Como a vida de alguém Não porque o testemunho de fulano foi O meu também vai ser Você é peculiar Eu preguei esses dias no seminário Você é única Você e eu não somos insubstituíveis Mas nós somos exclusivamente únicos Pode levantar outro Melhor ou pior Mas igual você Ninguém Jamais Você tem um DNA Que ninguém tem Faz assim com o dedinho Diga eu sou única Olha para o teu dedo Diga eu tenho o gene de Deus Diga aí O meu gene é divino Eu sou nascido de Deus Eu sou nascida de Deus E quem é nascido de Deus Não anda apavorado não Meu irmão Não anda louco pelo mundo não Não anda batendo cabeça não Não anda enganado não Não anda precipitado não Quem é nascido de Deus Faz o que o Senhor falou para Ezequias Faz festa e vai descansar Porque eu já ouvi tua oração Já desci na batalha Quando Deus viu o povo descansar Deus mandou um anjo Ah meu irmão Você sabe né O Senhor é o Senhor dos exércitos Quem sabe que Deus é o Senhor dos exércitos Ele tem milíades e milíades de anjos Milíades e milíades de anjos Ele podia ter aberto a sinal E ter dito vai lá Miguel Mas eu acredito que ele mandou o mais fraco Se é que tem algum fraco Não sei Libera aí o Não precisa nem Uma espada só Talvez só uma lança Um anjo Um anjo Enquanto o povo descansa Deus manda um anjo E o texto diz Que feriu Matou Destruiu 185 mil assírios O que está te tirando sono O que está te perturbando O que está causando dor em você O que está te desequilibrando Deus está dizendo Eu vou descer nesta peleja Para pôr um fim nela Você pode ter outra guerra Mas essa daí nunca mais Diga comigo Nunca mais Vou mudar de nível Profetiza para você mesmo Diz Essa guerra já é do Senhor Pode vir outras Mas que nem essa Nunca mais Ele mesmo disse Para Moisés e para Israel Esses exípcios Que vocês estão vendo Nunca mais vocês vereis Você pode ter outra guerra Mas essa guerra Vocês não vão mais pelejar Essa guerra Vocês não vão mais guerrear Por quê? Porque eu desci Para guerrear a sua guerra Eu desci Para pleitear a sua causa Meu Deus do céu Enquanto eu estou falando isso Jesus está me dizendo Que está mexendo em causas Na justiça Jesus está me dizendo Que está mexendo em papéis Jesus está me dizendo Que causas que estavam travadas Vão destravar A partir de segunda-feira Jesus está me dizendo Que tem dinheiro Que está bloqueado Que vai desbloquear Olha lá quem pega Tem mão para receber No meio da sua família Recebe para alguém Que está lá Toma posse para a tua casa Deus está desbloqueando O que estava bloqueado Na sua vida O que o diabo queria roubar Deus está dizendo Não vou deixar você No prejuízo Tem virada para a tua vida Tem virada para a tua história Tem milagre chegando Para a tua casa Recebe aí Ele vai cessar as guerras Ele vai cessar as guerras Está chegando um tempo De paz para a sua vida Está chegando um tempo De bonança Para a tua existência Levanta a mão Para receber Vai, vai, vai Pega minha filha Pega minha santa Toma posse Meu querido Deus está te dando Algo novo Estou aqui Estou aqui esta noite Antes do dia 30 de novembro Antes Estou debaixo da autoridade Para falar isto aqui Antes do dia 30 29, 28, 27 Antes de terminar o mês Deus vai desbloquear Algo muito grande Para esta igreja Eu vejo uns papéis Descendo no meio Da igreja De que me dava Acabado como arraia Deus é o juiz Dos juízes O advogado Dos advogados Que está dentro do pai Entra na peleja Hoje Libera os papéis Assinados pela mão Do homem Diz o Senhor Vai crescer Vai crescer No cumprimento Vai lá Vai crescer Na largura Vai crescer Na altura Vai crescer Na profundidade Bispo O que Deus vai fazer Nesta igreja Vai deixar muita gente Boca aberta Até quem saiu Vai voltar Até quem saiu Vai voltar Diz o Senhor Que Ele vai fazer A gente vir pedir perdão Para o Senhor Porque falou Contra a sua vida Tocou na tua moral E falou contra a sua índole Vai voltar aqui Para pedir perdão Porque Deus é na sua vida E Ele vai mostrar Que Ele é o Senhor Te diz o Senhor Eu entrego hoje A chave A chave É para cada catuca E a surha Eu vou honrar O que eu te dei Meu filho Ninguém para O que eu coloquei Sobre essa igreja Tem alguém que acredita Ou está dormindo Cadê os crentes Que recebem Cadê? Cadê? Levanta a mão Pega 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 Vai crescer A hora do tribunal Recebendo Vai, 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 vai Vai tomando posse Agarra Recebe É muito forte É muito forte Diga eu faço parte Desse crescimento Não, você não falou Não enche o peito Diga eu faço parte Desse crescimento Faz assim comigo Profundidade Altura Largura Largura E cumprimento Profundidade Altura Largura E cumprimento Recebe a glória Do teu Deus Agora Seja renovado Agora Recebe batismo Com o Espírito Santo Agora Recebe a presença Do Espírito Santo Agora Adora aquele diente Adora, adora Ele está trazendo Um renovo Para esta casa Fica de pé Fica de pé Fica de pé Não dá para ficar sentado Não A glória está aqui A presença de Deus Está aqui Levanta tua mão Diga eu quero Eu quero Cadê os músicos Vem meninos Diga eu quero Eu quero Eu quero tudo Jesus Derrama Derrama na minha vida Coloca a mão Na tua cabeça E profetiza para você Diga é hoje É hoje Que eu vou sair Desse culto Cuspindo fogo É hoje Que eu vou sair Desse culto Debaixo de uma Atmosfera espiritual Renovada Renovada Filhos aos meus filhos É muito forte É muito forte o que está acontecendo O que está acontecendo Nesse culto Essa noite Você que está aí Na rede social Recebe para tua casa Também O Deus que está aqui Está aí 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 Adora Adora Vem cá Vem cá Meu filho Dá para descer daí Dá para descer Vem cá Eu vou parar aqui Congela aí Amara Andu Que na série Andu Como Abadabakai Não tira a mão da cabeça Não Crente Deixa de ser curioso Ora aí Pela tua vida E eu estou pregando E olhando para ti Deus está me dizendo Olha ele Na guerra Na batalha Olha ele Com os joelhos cansados Com as mãos calejadas Os pés não conseguem Mais nem caminhar Tu falou com Deus Senhor O que que eu vou fazer Que direção eu vou tomar Eu preciso de uma resposta Eu preciso de um milagre Te diz o Senhor As guerras que você estava vivendo Era para mim te fortalecer Era para mim te preparar Para te amadurecer Para o novo que eu tenho contigo Estou te mudando de lugar Estou te mudando de lugar Porque eu coloco na tua vida um talento E esse talento vai desenrolar Na tua casa Para tua família Diz o Senhor A providência chega É hoje É hoje Eu abro as portas Eu vou honrar tua vida O que eu comecei Através de ti Vai desaguar na casa toda Diz o Senhor Não vai ficar ninguém de fora Porque enquanto tu hoje está aqui Eu estou destruindo o altar Da idolatria No meio dos teus Eu estou dando ordem Para os demônios pararem Eu estou agindo hoje Na sua vida Diz o Senhor Satanás queria te parar Mas hoje Deus te renova Hoje Deus te dá capacidade mental Ele te dá capacidade mental Eu vejo sobre ti Uma capacidade nova Eu vejo sobre ti Uma unção que desce despedaçando o jugo Recebe a presença do teu Deus agora A unção Meu Deus Ai meu Deus Levanta a mão aí Levanta a tua mão Tira a mão da cabeça E levanta a mão Levanta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou orar E os músicos vão cantar Eu vou orar Meu Deus É muito forte Vai Senhor Passa com o teu fogo Jesus Passa com o teu fogo Jesus Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Adora Isso aqui é pra quem quer mais de Deus Se não quer fica quieto Mas se quer vai adorando O céu tá aqui Vem me visitar hoje aqui Espírito Santo Eu quero conhecer mais de ti Senhor Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Se desprenda meu filho Você tá com medo de tirar sua alma Eu quero viver Algo novo Se é pra adorar Adora com vontade Faz meu coração arder de novo Faz o melhor que você puder Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver algo novo Põe a mão na sua cabeça mais uma vez Coloque a mão na sua cabeça Diga, Deus está me dando sabedoria Diga, Deus está me dando estratégia Diga, eu sou o novo empresário dessa igreja Profetiza pra você, diga, eu sou Quem não é, profetiza Diga, eu serei o novo empresário dessa igreja Porque a minha vida financeira acabou de ser desbloqueada agora Agora, 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 agora Agora, agora, não sou crente, papai, não, sou profetiza Diga pra ele, Santo Espírito, vem Santo Espírito, desce Com a mão na sua cabeça, diga Santo Espírito, desce Desce Espírito Santo, desce Desça pra ele, Santo Espírito Santo Espírito, desce Como em ato dos apóstolos, capítulo 2 Como um som de um vento vermelho, se encheu toda a casa Seja cheio da presença Santo Espírito Santo Espírito, desce como um fogo Santo Espírito, desce como um fogo e se encheu todo Ele se encheu todo Desce, 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 desce Desce como um todo E se enqueia, e se enqueia Mais uma vez, desce, valeu, Deus chegou Santo Espírito desce como um todo Santo Espírito desce como um todo E se enqueia, e se enqueia Santo Espírito desce como um todo Santo Espírito desce como um todo E se enqueia, e se enqueia E se enqueia, e se enqueia Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia os sopreiros que ficam na porta No estacionamento Incendeia quem está na galeria Incendeia Jesus os que conversaram e não conseguem mais vir Incendeia Jesus quem está em casa agora Incendeia Senhor Incendeia 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 Com o Teu fogo A Tua palavra é como o fogo que seima A Tua palavra é como o martelo que brilha Incendeia 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 Aplauda Jesus Aplauda, aplauda dando glória Vai, 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 você consegue Aplauda, adoração é Ele que merece A Ele a glória, a Ele a honra